Título feminino do Monday Night Raw, a campeã Bianca Belair que vemos aí, fez um desafio aberto e surgiu Sônia Deville para aproveitar essa oportunidade pelo título. Tá dando muito trabalho, tá dando muito trabalho a Sônia Deville para a campeã Bianca Belair. Nas cordas, a campeã Sônia Deville ali não ouvindo as orientações do juiz, o Mr. Orenco, nas cordas de novo, o juiz manda ela soltar. Esse é o problema da Sônia Deville, como aconteceu com a Ronda Rousey na sexta-feira, ela está muito bem dentro do ringue, mas quando ela começa a ter vantagem, em vez de ela pensar em finalizar, em vez de ela pensar em colocar o ponto final, aproveitar a vantagem que tem, ela começa a bater boca com a adversária. Gravata apertada na Bianca Belair, campeã do Monday Night Raw. Você falava, Roberto, sobre a qualidade da Sônia Deville, realmente, ela surgiu como um dos grandes nomes do NXT, mas infelizmente sofreu uma carreira que muitos diziam ser o fim. da carreira dela como competidora, e aí assumiu aquele papel de gerente, depois de ajudante, depois de gerente número um, para a nossa alegria retornou, e retornou muito bem aos rimas. Pega a Bianca Belair, que está passando trabalho, e não é a noite da campeã do Raw. Olha só. Crossface, contagem até 10 foi aperta, para que retornem ao ringue. Fica batendo boca com a Bianca Belair, agora tem a vantagem. Pode ser um. Tem que ter um golpe finalizador, não vai fazer a contagem por nada, é o que o problema da Sônia Deville é esse, ela está muito melhor dentro do ringue, mas... Pega por não ter aquele instinto matador na hora certa. Abrimos a noite, com o combate pelo título das duplas femininas, parabéns a Dakota Kai e Io Sky, novas campeãs, fazendo a festa da Bayley e do grupo Damage Control. Aqui é a Bianca Belair, tentando permanecer campeã do Raw. Levanta. Nossa! Tirou o outro lado nesse suplex. Começa a pegar ritmo outra vez a Bianca Belair, a campeã. Problema para a Sônia Deville. Splash, mais um erro da Bianca Belair, que não está na sua noite, hein? Joelhada, Shane Weezer. Um, dois, novamente chega muito próxima de se transformar em campeã, a Sônia Deville. Mas tem que aproveitar o momento, a Sônia Deville tem que aproveitar o momento, com uma belíssima ajoelhada, tem que buscar outro golpe de potência, como foi esse. Ombro. Uma noite apagada da Bianca Belair, o que é algo raro de acontecer, é a chance de ouro de Sônia Deville. Colocou nas cordas, tenta responder. Spine Buster. Um, dois. Parece que está de cansaço a Bianca Belair, parece que... Não se preparou como devia para esse combate. Um desafio aperto, não sabia que tipo de adversário encontrar. Bem fora, fora do ar aqui a Bianca Belair. Rosto. Segue com vantagem a Sônia Deville. Vamos ver se responde agora. Underhook. Escava o facebuster, rolamento da Sônia. Mais uma chance, um, dois. Jogada contra o corner. Você falava, Roberto. Está faltando aquele golpe finalizador para Sônia Deville. O resto, ela fez tudo. Vamos ver agora a Bianca Belair. Na segunda, vai para a terceira. Tenta trazer a desafiante lá de cima. Míssil, drop. Grande golpe da Sônia Deville para conquistar o título. Um, dois. Conseguiu descolar o ombro esquerdo da lona a Bianca Belair. Sônia Deville fica desesperada. Está muito bem no combate, a Sônia Deville. Mesmo sem conseguir a vitória aqui, no caso da Bianca Belair segurar o título. Ela se coloca em outro escalão aqui, da importância entre as mulheres do wrestling. Com certeza, Roberto. E acho que isso é uma senhora notícia para as demais superestrelas. Ou seja, campeã mostrando ser vulnerável. Agora sim, suplex. A gente vai repetir. Novamente, botou lá em cima. Erro da Bianca Belair. De novo, olha aí. Caiu no Slipper Hold. Tenta levar a Sônia Deville para o corner, batendo com as costas. Combate super complicado para a campeã Bianca Belair. Tenta subir as cordas, não conseguiu. Agora sim. Escapou do Dragon Slipper. Bota sobre os ombros, chance para o finalizador. E lá vai a campeã. Vai para o K.O.D. Finalizador dela. E aí está. Em um combate muito complicado, a vitória da ainda campeã do Raw, Bianca Belair. É, deu muito trabalho a Sônia Deville. Muito trabalho, mas no final, opa. Olha só. Não deu nem para comemorar. Aparece a Bayley. D'ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.